Boa noite, presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite, internautas, ouvintes da Rádio Guaíra, boa noite ao público aqui presente que nos honra com essa presença hoje bem significativa. Queremos aqui parabenizar o Marcelo, enfim, a todos envolvidos nessa Escola Guaíra de Artes Circense. Meus parabéns aos familiares, aos pais que também estão envolvidos nesse projeto. Eu sou professor da rede municipal e pude contemplar ali na tela vários alunos meus. E tenho certeza que essas crianças têm tido seu desenvolvimento cognitivo, social, e isso é muito importante para a nossa cidade de Guaíra. O nosso desejo é que Guaíra haja mais projetos que envolvam a nossa juventude, pois estamos numa área de fronteira, uma área de risco, onde as drogas são facilitadas, e às vezes nós temos observado no contexto nacional que as drogas têm dizimado a nossa juventude, diz que cabeça vazia é a oficina do encardido. Então é muito bom vocês estarem envolvendo essa juventude, esses adolescentes, essas crianças, e estão se ocupando nessa arte que é importante para eles e também no contexto da nossa sociedade. Nós também queremos parabenizar aqui o Maurício, no Clube Ípico de Guaíra. Conheço o seu projeto, seu trabalho, há muitos anos. Às vezes as pessoas não veem o seu trabalho, mas é um trabalho que tem feito a diferença, principalmente com as pessoas com necessidades especiais, que são tantas no nosso município, e eu sei que muitas pessoas só se lembram realmente quando tem um neto que tem necessidades especiais, um filho, um parente, alguém que realmente precise de um trabalho como esse que o Maurício vem desenvolvendo no nosso município. Parabéns, Maurício, que você continue nessa meta, nesse objetivo, não só visando o lado financeiro, mas também o bem-estar das pessoas, o bem-estar do ser humano. Nós também queremos aqui, nesse instante, deixar os nossos sentimentos, os nossos votos de pesar ao senhor Ezequiel da Silva Lemes, que é ancião da igreja ou da congregação cristã em Guaíra. Perdeu a sua esposa, ainda muito jovem, a senhora Devanir Machado Lemes, que faleceu no sábado e foi sepultada no domingo. Foi uma comoção muito grande nesse velório. Nunca vi tantas pessoas ali, naquele cemitério, como neste domingo. Comoveu a nossa sociedade, a nossa comunidade, e nós, juntamente com os vereadores, vamos mandar um ofício de pesares a essa família enlutada. Que Deus console os nossos corações, que Deus vos ajude e vos abençoe. Nesse instante, nós queremos também falar sobre a questão das audiências públicas que nós estamos tendo aqui nessa Câmara Municipal, nessa Casa de Leis. Não só aqui, mas eu tenho percebido que a nossa comunidade não tem o hábito de participar de audiência pública. E é algo importantíssimo à sociedade valorizar esse momento, que é o momento dos guairenses. Quando você é convocado, é chamado, é avisado sobre audiência pública, não perca. Eu tenho visto que as audiências públicas nessa Casa de Leis têm sido pouca frequentada ou participada pelos nossos munícipes. Eu acredito que, se for fazer uma conta aqui, menos de 2% estão participando dessa audiência pública. Qual a importância de participar das audiências públicas? A audiência pública é um espaço de democracia participativa, reconhecido e garantido por lei. Por meio das audiências, grupos e indivíduos podem expressar pontos de vista e necessidades diretamente à gestão pública. Isso ajuda a melhorar o trabalho do poder público e traz mais poder à sociedade civil. Por isso, tudo isso é importante, é a participação dos munícipes. Sua parte, muitas vezes, é comparecer a esses debates de assuntos de suma importância ao nosso município. Historicamente, as audiências públicas têm sido espaços de debate, de diversos assuntos, e reconhecida, portanto, a sua importância, como mudanças e melhoria na grande parte da infraestrutura da nossa cidade. Criação de leis, assuntos relacionados à regulação, liberação de medicamentos, serviço de telefone, água, eletricidade, orçamento, impactos ambientais, segurança pública, formulação e revisão de planos diretores. Veja a magnitude e a importância de uma audiência pública. Então, quero aqui conclamar ao cidadão guairense que, quando você ouvir pela rádio, pelo jornal, pela Câmara, falando de audiência pública, não fique de fora. Venha participar. Venha fazer valer a sua voz nesta Casa de Lei. Essa Casa é sua. Estamos num país democrático e temos que aproveitar e valorizar essa democracia para participar das audiências públicas. Senão, depois, o cidadão fala, olha, parece que aquele serviço foi extinto. Então, é na audiência pública que você faz valer a sua voz. É na audiência pública que você é ouvido. É na audiência pública que você pode trazer a sua argumentação, as suas reivindicações. Muito bem. Nós, depois de deixarmos aqui essa fala, nós queremos também, com muito carinho, fazer aqui as nossas indicações. Queremos, nesse instante, fazer as nossas indicações. Nós, em todas as sessões, estamos fazendo aqui algumas indicações. Nós não podemos executar as obras que precisam ser executadas no município. Quem faz isso é o executivo. Mas quanto vereador, diante das prerrogativas, das nossas atribuições, nós estamos ouvindo a comunidade e fazendo aqui as nossas indicações. Eu quero hoje fazer a indicação aqui para a construção de um ponto de ônibus na esquina da rua Professor Maria Bover, com a estrada Rolande, no Jardim Guaíra. Os moradores reclamam, pois não há ponto de ônibus naquela região. E os moradores do Jardim Guaíra, dos bairros adjacentes, têm que, às vezes, aguardar o ônibus no ar livre, em pé, e, às vezes, fica um pouco complicada essa questão. Nós estamos aqui, então, hoje, fazendo essa indicação ao executivo para que ele tome as providências cabíveis. Fica bem nessa avenida aí, que vai para a Eletro Sul, nessa esquina aí. Então, várias pessoas ficam ali, muitas vezes, aguardando o ônibus debaixo daquela árvore ali, para se abrigar da chuva e, às vezes, no verão, do sol causticante. Então, é muito importante quando nós podemos atender a nossa comunidade. A falta de pontos de ônibus da questão do transporte coletivo em Guaíra é um motivo de reclamações de muitos moradores. Segundo os usuários, com falta de estrutura nos locais de embarque e desembarque, não há conforto durante o tempo de espera por esses ônibus. Em dias de chuvas, por exemplo, eles acabam ficando, muitas vezes, embaixo de árvores por não ter guarda-chuva, não ter uma estrutura apropriada. pessoas de todas as faixas etárias, principalmente os idosos, que moram ali no bairro, usam o ponto de ônibus dessa avenida. Quando chove, as pessoas evitam ficar no ponto ali parado, esperando o ônibus, muitas vezes, de uma forma desconfortável. Então, é importante essa estrutura ali, o pessoal tanto da Vila Margarida, do Jardim Guaíra e do bairro Tancredo Neves. Tanto alunos, como também pessoas que trabalham em empresas fora de Guaíra, eles precisam ali, então, de um ponto de ônibus. Gostaria que o Executivo olhasse com muito carinho essa indicação. Sei que não é só ali, mas eu já tenho ouvido vários vereadores fazerem a indicação aqui sobre pontos de ônibus. Estou também fazendo a indicação hoje, lá para Santa Paula. Eles estão pedindo ali, pedindo que seja jogado naquela rua onde está realmente precisando de um cascalhamento, jogar um cascalho, porque está quase intransitável. Mais um minuto, não, vereador? Muito bem. Nós vamos aí fazer mais essa indicação lá para a Rua Berlim, da Santa Paula. Os moradores reclamam ficar atrás da escola Costa e Silva. A situação da rua é essa. Estivemos lá, tiramos foto. Não estava chovendo, mas quando chove, alaga, muito barro, fica complicado o trânsito ali. Estamos aí pedindo para que o Executivo olhe com muito carinho essa rua lá na Santa Paula, perto do posto de saúde ali. Estão necessitando realmente, com urgência, que essa rua seja cascalhada. Queremos agradecer a todos. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Obrigado. Obrigado.